Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo Já somos mais de 30 mil inscritos Contamos com você! Eu quero andar golpe longe disso Eu quero paz, tranquilidade Quero democracia E todos nós queremos respeito Nós queremos umas eleições limpas Confiáveis e auditáveis Tem certas coisas, obviamente, que estão em andamento O que que fez o TSE no final do ano passado? Convidou as Forças Armadas A participar de uma comissão de transparência eleitoral As Forças Armadas foram convidadas Bem, fomos convidados Eu acho que esqueceram que o chefe das Forças Armadas sou eu Chamei o ministro da defesa Que era o Braga Neto Braga, de cabeça Nós não vamos aceitar entrar na comissão Para ser moldura De uma fotografia No final das pulações De 2022 Apresentamos uma dúzia de sugestões Que dá para resolver muita coisa Ainda Não perfeito Mas era o que podíamos apresentar O que que o TSE fez? Começou a ignorar as Forças Armadas Dando a entender que seria bom a gente se retirar Eu não vou bater em retirada Mas vamos até o final Daí veio Veio o senhor Fachin e falou que eleições São questões para forças desarmadas Ué Me convidou para entrar na tua casa Só vou sair daqui depois que Comer um salgadinho e tomar uma tubaína Para criticar um voto de ministro supremo Tribunal Federal Você não tem liberdade Você pode ser preso Onde querem parar? Esse carro está de ladeira abaixo? Dá para puxar o freio de mão ainda? Acredito que sim Eu sou o homem mais poderoso do Brasil? Se vocês acharem que sim Eu também tenho limites Que se eu não tiver limites Eu vou ser um ditador Eu sou o homem mais poderoso Eu sou o homem mais poderoso Obrigado.